Marcos, Caciano, o que você acha do setor aéreo para investimento com essa atual fase que enfrentamos? Azul 4, se não houver ajuda do governo, ainda se torna investimento plausível? Olha, não sei se você sabe os ativos que a gente tem no portfólio, mas a gente tem azul no portfólio, certo? A gente tem azul no portfólio já faz algum tempo, eu vejo como muito interessante, teve aumento de posição agressivo já, eu não vejo nenhuma necessidade de ajuda do governo ali, certo? A gente tem uma operação que está com resultado operacional batendo recorde acima do pré-pandemia, a alavancagem foi reestruturada agora, a gente tem amortização séria, a próxima amortização relevante para 2028, então tem um horizonte de espaço para evolução contínua, certo? Eu tenho a briga ali da Gol com a Latam, que acaba deixando elas encrencando com uma coisa delas e a gente continua fluindo. Então, assim, entrega de resultado muito agressiva, melhor do que o pré-pandemia, no que tem ali ebítida, certo? Algum nível de alavancagem é alto ainda, mas reduzindo paulatinamente, se não me engano a gente está em 4,1 vezes, 4,2 vezes dívida sobre ebítida. As outras pedindo, tendo necessidade de auxílio do governo, que acaba fazendo com que tenham que auxiliar todas elas, ou então você está jogando, escolhendo favoritos, isso daí eles não vão fazer. Então, assim, acho que a gente está em uma posição bem interessante. Tem ativo ali, está no portfólio, eu não estou propriamente preocupado. Ah, outra coisa é essa, a precificação, ela está entregando o resultado operacional acima de 2019 e o preço está 70%, 80% abaixo de 2019. Então, assim, para mim é um... Não tem muita matemática para fazer ali, certo? Bem tranquilo com a operação. Então,... E aí